Música 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 Não, só não. Tá certo que ela é toda... Toda harmonizada, né? Aquela louca. Essa, tu lembra que eu comentei que um dia me falou que a menina ligou e tava... E falou que a Haha tava muito fora, tinha acabado de... E tipo, eu fiquei horrorizada. Pior é que tem um cara que eu acho muito bonito. Eu acho que ele é modelo. E ele curta as fotos dela. Não, ela é toda... Se tu vê uma foto dela, antigamente tu vai dizer a outra pessoa. Só que assim, com as fotos que ela posta também, né? Sim. É essa menina. Caracaça. É esta. Por supuesto. Ai, oh, we love. E aí, eu tô chocada. E do nada eu abri, tá? Porque era fechado. Do nada eu vi. E aí, eu tô chocada. Eu vou fazer isso. Eu não sei, né? Tá certo que ela é toda... Toda harmonizada, né? Aquela louca. Essa... Tu lembra que eu comentei que um dia me falou que a menina ligou e tava... E falou que... Ah, tava muito fora. Tinha acabado ali. E tipo, eu fiquei horrorizada. Pior é que tem um cara que eu acho muito bonito. Eu acho que ele é um modelo. E ele curte as fotos dela. Não, ela é toda... Se tu vê uma foto dela, antigamente, tu vai dizer a outra pessoa. Só que assim, com as fotos que ela posta também, né? É essa menina. Karacaxá. Esta. Por supuesto. Laio, meu Deus. O que é isso? Oi Fábio Esse dia eu tô chocada e do nada eu ia britar porque era fechado Do nada eu vi Eu tô chocada e do nada eu ia britar porque era fechado